O velório do motorista de aplicativo Jares Rodrigues, de 52 anos de idade, tinha 52 anos de idade, está acontecendo aqui em um cemitério na região metropolitana de Fortaleza, no Eusébio. Região metropolitana, eu repito. Aqui muitas pessoas estão presentes, amigos, parentes, as pessoas mais ligadas diretamente ao seu Jares, com a esposa, os filhos, a mãe, que está exatamente sentada em uma cadeira de rodas na parte interior aqui desta sala de velório, a sala 1. Todos chegaram por volta de 9h30 da manhã aqui no cemitério na região metropolitana. Aconteceu primeiramente uma homenagem, o primeiro velório na residência do Jares, que fica localizada no bairro Dias Macedo, na Grande Fortaleza. E logo em seguida, por volta de 9h, veio um cortejo, aconteceu um cortejo até aqui ao cemitério. O veículo aí do seu Jares, ele foi localizado por trás de uma empresa muito conhecida aqui na Grande Fortaleza, uma empresa de transporte intermunicipal. Lá, segundo os motoristas de aplicativo, que estão aqui também prestando uma homenagem, eles não quiseram falar, mas nos deram a informação que o ponto onde o seu Jares foi levado é um local realmente ermo, um local propício para esse tipo de acontecimento. Por quê? Porque lá é uma área realmente bem isolada, uma área escura durante a noite e é um ponto onde não tem muita movimentação. Ele tinha quatro filhos, três filhos adultos e uma criança de aproximadamente 12 anos de idade. A esposa, nele era casado, frequentava a igreja católica, era um praticante católico, segundo informações colhidas aqui pelos amigos, e gostava muito de jogar futebol ao final de semana. Ele morava há aproximadamente 30 anos no bairro Dias Macedo. Eles acreditam que o seu Jares, ele se recusou a entrar no porta-malas do carro, né? O seu Jares se recusou a entrar no porta-malas. É tanto que em uma dessas imagens a gente observa o porta-malas aberto, né? E logo em seguida, ou seja, a cerca de 50 metros, o corpo dele estava estendido. Então, todos imaginam que ele teria se recusado a entrar no porta-malas, levou um tiro na perna e logo em seguida os algozes, os matadores, acabaram matando, ou seja, descarregando a arma na cabeça deste trabalhador. Um trabalhador que já tinha sido rendido, provavelmente não reagiu, porque a família acredita que ele não tenha reagido por se tratar de um homem de temperamento muito calmo. E nós conversamos com parentes do Jares aqui no cemitério, na região metropolitana. O meu irmão que me comentou é que ele saiu de casa por volta das 5 horas da manhã, que ele já saía cedo para voltar cedo. Ele não trabalhava à noite, já com medo da violência, né? Aí ele saiu 5 e pouco de casa, fez uma corrida, parece que na segunda chamada foi exatamente essa corrida. E a família espera agora que aconteça? A justiça, né, cara? Só que a gente vê que isso vai virando só mais um número. Todo dia acontece uma, duas vezes ao dia, mata-se um ser humano, um pai de família e nada acontece. Minha sogra está aí do lado sofrendo muito, está sendo muito difícil essa categoria para o trabalho. Estou perdendo pelos marginais. Então eu peço, eu imploro, ele é o filho caçula da família. Façam, ajudem a família a fazer justiça, gente. Conversei com uma senhora que ela perdeu o filho há cerca de 3 anos, na mesma circunstância em que o seu Jares foi morto. Meu filho foi brutalmente assassinado na Alameda das Palmeiras, no bairro Ancuri, porque foi deixar lá uma pessoa por não baixar os vidros do carro. E ele foi brutalmente assassinado com uma espingarda de calibre 12, por dois menores, um de 13 e um de 15 anos. Sempre eu vou a esses velórios, quando acontece esses fatos, eu vou para dar uma palavra para a família. Do jeito que eu recebi naquele dia, eu procuro fazer hoje.